Música Tendo coletiva de imprensa, hein? Depois de mais um jogo sem vitória, o Santos convocou o zagueiro Luiz Felipe para falar com a imprensa. Aí o jogador vai ser titular do Peixe na partida contra o Ceará amanhã às sete e meia da noite em Fortaleza. O jogo antecipado da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Se o momento do Santos não é bom, Luiz Felipe vive um clima de confiança. Após se machucar e ficar um grande período longe dos gramados, o zagueiro assumiu o sistema defensivo do time. Está sendo a aposta do técnico Cuca. Fica aquela dúvida, né? As pessoas ficam se perguntando, pô, será que ele vai voltar a jogar o que jogava? Será que ele vai conseguir ser titular novamente, né? Então isso é bom. Eu me sinto bem em poder estar voltando, poder estar conseguindo fazer grandes jogos, né? Então, para mim, estou bem feliz com o meu desempenho. O Peixe é apenas o 17º colocado no Brasileirão com 17 pontos. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates, uma derrota. Na sequência, o time joga duas vezes fora de casa, com o Ceará e Atlético Mineiro. Além do confronto de volta da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Mesmo com o período longe da torcida, Luiz Felipe acredita que isso pode até ajudar o Peixe a melhorar o momento. A gente está tentando, de todas as maneiras, fazer o gol e acaba que a gente não está conseguindo, né? Contra o Ceará também, acredito que a torcida vai empurrar bastante no início. Mas se não sair o gol também, acredito que vai ficar impaciente. Então, acredito que não é tão ruim assim. Claro, sempre difícil jogar na casa do adversário. Mas nesse momento, acho que não foi tão ruim, não. Não é tão ruim assim. O negócio é ou vence ou vence. Mas aí, tem uma outra notícia sobre o Santos, que é a lista de relacionados para o jogo contra o Ceará em Fortaleza amanhã às sete e meia da noite. Tem novidade. A novidade é a presença do meia Brian Ruiz, que passou por reforço muscular e agora deve integrar o time. Dodô suspenso, Lucas Veríssimo e Eduardo Sacha se recuperando de lesão, são desfalques para o jogo de amanhã. Muito bem, boa sorte para o Santos aí, que consiga se recuperar para sair da zona do rebaixamento. Obrigado.